Basicamente, a gente divide a preparação do aluno em estudo teórico, revisão com questões e flashcards, resolução de prova na íntegra ou de simulado e a revisão teórica, que é o que eu expliquei, que é o segundo estudo teórico que você faz direcionado pelas questões. Então, são quatro modalidades de estudo e o nosso aluno tem que seguir as nossas metas dessas quatro modalidades de estudo toda semana. Então, toda semana ele tem lá um planejamento, ele sabe o que ele vai estudar, ele sabe o que ele vai revisar. A nossa revisão é guiada por inteligência artificial, então os nossos alunos vão revisar mais os assuntos que caem mais na prova e vão revisar mais aquilo que eles erram mais. Então, quando você tem um índice de erros alto em determinado tema, aquele tema aparece mais para você revisar. Se aquele tema cai muito na prova, esse tema aparece mais para você revisar. Se aquele tema não cai tanto assim, ele não vai aparecer tanto na sua agenda de revisão. Então, o aluno vai saber o que ele tem que estudar, o que ele tem que revisar através de questões do flashcards, qual que é o simulado ou prova na íntegra que ele vai fazer aquela semana. E ele também tem o direcionamento da revisão teórica. Então, basicamente, a gente destrincha o estudo do aluno e a gente dá uma meta que é uma meta factível. Normalmente, com duas horas, duas horas e meia por dia de estudo, o aluno consegue seguir a nossa metodologia normalmente. Se o cara tem duas horas e meia para estudar todos os dias, esse aluno consegue seguir a nossa metodologia e consegue ser, na verdade, um dos melhores. Se ele tiver essa consistência de estudar, a gente até tem um exemplo, você chegou a falar do aluno que tem muito tempo ou aluno que tem pouco tempo. A gente teve um exemplo que é a Liliane, foi do ano retrasado, na verdade, ela foi de 2018. Eu ia justamente citar ela. Exatamente. Então, ela é enfermeira formada, estava finalizando medicina, estava fazendo a segunda graduação, mas ela precisava do trabalho como enfermeira lá para se sustentar. Então, ela dava plantões de enfermagem. E ela disse para a gente que tinha uma carga horária próxima a 60 horas por semana, às vezes até mais do que isso. E mesmo assim, ela conseguiu estudar, ela conseguiu seguir as nossas metas mínimas e acabou sendo aprovada em oftalmo na UFMG, que é uma das especialidades e instituições mais concorrentes do estado dela, de Minas Gerais. E ela passou, eu não lembro exatamente a posição agora, mas com certeza foi entre os cinco primeiros. Eu não lembro agora em qual posição foi exatamente, mas ela passou. Então, é totalmente possível sim seguir a metodologia mesmo com pouco tempo disponível.